Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. O Flamengo segue atento no mercado de transferências e monitora os principais jogadores do cenário nacional e internacional, com o intuito de qualificar ainda mais o elenco rubro-negro para o restante da temporada. A bola da vez dos dirigentes do mais querido agora é a contratação do atacante Ferreirinha do Grêmio, para substituir o ponta esquerda Bruno Henrique. De acordo com as informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o rubro-negro monitora a situação de Ferreirinha e estuda apresentar uma proposta para contratar o atacante. O mais querido, inclusive, avalia incluir alguns jogadores para facilitar as negociações com o time gaúcho, que não pretende vender o atleta por uma quantia considerada baixa. Bruno Henrique sentiu fortes dores no joelho direito após uma dividida com o defensor do Cuiabá na última quarta-feira, dia 15, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o atacante realizou exames médicos e foi constatada uma lesão multiligamentar no local, ficando afastado dos gramados entre 10 e 12 meses. Por esse motivo, a diretoria rubro-negro busca a contratação de um novo ponta esquerda com o objetivo de substituir o camisa 27 da Gave. Enquanto a diretoria avalia uma proposta por Ferreirinho, o técnico Dorival Júnior foca suas atenções para a partida desta quarta-feira 22 contra o Atlético Mineiro pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será realizado no Mineirão, em Minas Gerais, a partir das 9h30 da noite. E aí, torcedor flamenguista, Ferreirinha do Grêmio serve para o Mengão? É um bom nome? Te agrada? Deixe nos comentários a sua participação, a sua opinião. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Tchau, tchau!